Eu disse para o Bispo T.D. Jakes, ali dentro, que o mais que ele possa entender, compreender e saber, mas ele não tem ideia da contribuição que ele está deixando aqui para a Igreja Evangélica Brasileira. Eu disse para ele, e é bom eu dizer para você, isso é muito importante, ele não veio aqui por causa de finanças, ele não veio aqui por causa disso, ele não veio aqui por causa de oferta, ele veio aqui para nos abençoar. Ele tem centenas, centenas de lugares no mundo para receber uma gigantesca oferta. Então, ele não veio aqui por causa de oferta, ele veio aqui, eu tenho certeza, porque o Espírito Santo dirigiu ele para cá. Por isso que ele está aqui. É importante dizer isso para vocês. E eu disse para ele ali também, ele disse que vai fazer o máximo de empenho, se vai poder estar conosco aqui no ano que vem, em Fortaleza. Fica então, bispo, a nossa gratidão. Há coisas que na vida, a gente pode pagar. Tem coisa que a gente pode pagar. Tem coisas impagáveis. se eu te desse aqui a maior oferta que você já recebeu no seu ministério, não estaria te pagando. Impagável. Impagável. A sua vinda aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Como não dá para ele abraçar todo mundo, lógico, não é? Assim, não dá para abraçar todo mundo, então eu, já que eu estou aqui, vocês entendem, não é? Não dá para todo mundo, não é? Eu estou percebendo uma inveja aqui nesse auditório. Eu vou dar um abraço, representando aqui o abraço dessa brasileirada aqui. Eu trago preletores aqui, o pessoal gosta, homens de Deus, tá? O pessoal fica impressionado. Mas eu observo, conheço um pouco a minha turma. Tem gente que amou à primeira vista. Tá? Você chegou aqui, o pessoal diz, amamos esse cara. Amamos esse cara. Obrigado. 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 Aplausos Eu estou quase sem fala Vocês me deixaram sem fala Eu amo vocês realmente Quando eu voltar para os Estados Unidos Toda vez que eu encontrar um brasileiro Eu vou estar banando assim para eles Eles vão pensar que eu sou louco A vontade de Deus geralmente leva a lugares Que você nunca esteve antes E você vai por fé Confiando em Deus Que Ele tem te enviado Pelo seu próprio propósito Algumas vezes Ele te envia a lugares Onde as pessoas não são tão legais Mas você é assim mesmo que tem que ir Porque Ele te enviou É tão maravilhoso Entrar num lugar com pessoas Que compartilham tanto amor Estou impressionado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Vocês tem que parar de me amar tanto Antes de vocês me fazerem comprar uma casa e mudar para o Brasil Podem se assentar Podem se assentar Rio de Janeiro Move to Rio Move to Rio Move to Rio Move to Rio Wow Vocês bagunçaram comigo Gente Estou tão abençoado Eu cresci ali Nos montes do oeste da Virgínia Um lugar muito pequeno Uma família muito pobre Muito obscuro E Deus me chamou para pregar Quando eu era um menino E eu ia ali A floresta E pregava para mim próprio E os vizinhos que me vinham Pensavam que eu era louco Eles me chamavam O menino pregador Eu prego desde 19 anos Mas quando eu era mais jovem Eu pregava nos quartos sozinho Eu nunca jamais pensei Quando Deus me chamou para pregar Que Ele me enviaria a toda parte do mundo E eu iria servir pessoas como vocês Eu estou aqui impressionado Pela graça de Deus Me ajude a adorar o Senhor Será que vocês podem fazer isso? Uau Eu vou pregar Vamos aqui no Evangelho de São Lucas No capítulo de número 15 Versículo 16 Até o versículo 20 Vamos nos colocar de pé esta noite E desejava encher o seu estômago Com as bolotas que os portos comiam E ninguém lhe dava nada E caindo em si Disse Quantos trabalhadores de meu pai Tenha abundância de pão E eu aqui Pereço de fome Levantar-me Ei Irei ter com meu pai E dir-lhe Ei Pai Pequei contra o céu E perante ti Já não sou digno De ser chamado teu filho Faz-me como um dos teus trabalhadores E levantando-se Foi para o seu pai E quando ainda estava longe Viu o seu pai E se moveu de íntima compaixão E correndo lançou-se-lhe ao pescoço E o beijou Será que você pode dizer amém Vamos orar Pai em nome de Jesus Enquanto estamos em pé neste lugar sagrado Diante deste sacerdócio real Esta nação santa Esta geração escolhida Fala conosco Do volume do teu livro Eu te agradeço pelo que tu vais fazer Ou faz a tua vontade neste lugar Em nome de Jesus Amém Antes de sentar Toque no seu vizinho E diga assim Diga ao pai Que eu voltei Podeis-vos assentar O evangelho de São Lucas Declara a nós Que Jesus Que Jesus O mestre rabino O professor de excelência Está ensinando os seus discípulos Verdades celestiais Através de histórias práticas As parábolas As parábolas São nos dadas Para aprendermos mistérios Revelando a nós A natureza de Deus O propósito de Deus Através de histórias Que nos faz entender O poder de Deus No nosso texto hoje Jesus está usando a parábola Para nos fazer entender O que realmente fomos chamados a fazer Eu quero aqui falar por um momento E pegar o emprestado do apóstolo Paulo As palavras que dizem a nós Deus tem nos dado O ministro de reconciliação O ministério A igreja tem que estar sobre Cristo E dizer ao mundo Reconcilie-se com Deus Nós não somos as pessoas Chamadas para dividir pessoas Chamadas para lutar contra pessoas Nós somos chamados para uní-los Para estar nas cabeças Para estar na abertura Para fazer homens se reconciliarem com Deus E encontrassem a si próprios Nós somos construidores de pontes Nós ficamos na brecha Nós não aconselhamos pessoas para se afastarem Mas aconselhamos para se conectarem Jesus usa três diferentes ilustrações Para ilustrar o poder da reconciliação Na primeira história Ele diz que uma mulher tinha dez moedas E uma se perdeu Ela varreu o chão Até que encontrou aquela moeda E ela fez uma festa Para celebrar Que ela tinha encontrado a moeda perdida Na segunda história Ele fala sobre um homem Que tinha cem ovelhas E uma delas se desviou Se perdeu E ele toma uma decisão consciente De deixar as noventa e nove E encontrar aquela que estava perdida E trazer de volta ao rebanho Na terceira história Ele diz que um homem Tinha dois filhos E uma jovem disse Pai me dá a minha porção Que pertence a mim E ele dividiu ainda quando estavam vivos E o filho se desviou Vamos olhar aqui profundamente Nessas três ilustrações A primeira É sobre uma moeda perdida A moeda perdida Ela saiu e caiu ali do lugar certo A mulher começa a varrer o chão Porque ela conhece o poder daquilo ali Não é o valor daquela moeda só Mas é quando uma moeda é tirada do seu lugar Ela perdeu o valor ali daquele conjunto E eu apelo a esta mulher Porque vocês são pessoas que sabem fazer compra Nenhuma mulher vai a uma loja E compra só um sapato Porque o poder Está no par Você tem que entender O poder De um conjunto Ninguém vai a uma loja E compra Compra onze ovos Eles compram sempre a dúzia O valor está no conjunto Se um sai do lugar Muda o valor do resto A igreja tem que entender Que esta mulher começou a varrer o chão Para reconciliar a parte perdida Se alguma parte tua Está faltando Afeta toda a parte de você Que ainda permanece Você tem que se focar Naquilo que está faltando Que possa trazer a totalidade De volta a tua vida Repetidas vezes Repetidas vezes Jesus fala a pessoas Mandando que eles fossem curados Ocasionalmente ele dizia Seja curado Se você construir um grande ministério E você perder sua família Talvez seja um grande pregador Mas se perder sua própria casa Qual bom é esse? Que bem é esse? Ser um grande pastor E não ser um grande pai É uma grande perda Ser um grande líder E não ser um grande esposo É uma grande perda A verdade é o seguinte Durante o período da sua vida Algumas vezes você fica tão focado em uma coisa Que você sofre um déficit no outro É a minha esperança Que numa reunião como essa Você tem a sua prioridade no lugar certo Você vem a estar alinhado E como a mulher que varreu os chãos Você não se orgulhe sobre os nove que tem não Mas vai atrás da parte que você não tem Eu não quero que você saia daqui e seja curado Eu quero que você esteja completo O diabo sabe Que quando você está total Você é a pessoa mais eficaz A minha oração por ti É que tudo Que talvez tenha saído do lugar É trazido de volta ao lugar certo Seja reconectado Seja restabelecido Então poderemos celebrar Então podemos regozijar Se tem uma área Se tem uma área Na sua vida Que não estava conectada Como deveria estar E algo aconteceu Nesta reunião Onde você pôs junto Você deve celebrar Você deve agradecer a Deus Você deve se regozijar E levantar a adorá-lo Porque Deus Tem te colocado De volta junto Novamente Vamos adorá-lo agora Agora olhe cuidadosamente Se você puder Existe uma grande diferença Entre a moeda perdida E a ovelha perdida A moeda foi perdida E a moeda não sabia Que estava perdida Ela não poderia dizer A si própria Ela não podia reclamar Ela não podia se reconectar Sozinha Estava perdida Não podia fazer nada Sobre aquilo E a ovelha agora É totalmente diferente Ela estava perdida Sabia que estava perdida Mas não podia sair Não podia se conectar E ela chorava Mas não podia voltar O filho pródigo É diferente dos outros dois Ele tem habilidade Para ver a sua situação Para reconhecer o seu dilema E corrigir o seu dilema Vamos olhar aqui bem de perto Neste filho Não através dos nossos olhos religiosos Não através dos nossos olhos de pregadores Eu não estou falando sobre desviados apenas Que precisam voltar para Deus Isso é um grande texto para isso Mas há outras verdades Que temos que nos lembrar O filho pródigo Era um filho mais jovem Ele diz ao seu pai Ele diz ao seu pai Me dá a porção que me pertence Que pertence a mim Ele está nos ensinando O perigo de ser impaciente Querer muitas coisas rápido demais Deus tem um momento certo para te abençoar Deus tem um momento certo para te abençoar Ele sabe quando te abençoar Ele sabe quando você está pronto Uma bênção não é uma bênção Se você recebe na hora errada O filho pródigo Está nos ensinando paciência Nos dizendo para esperar no Senhor Porque Deus te mostra o que Ele tem para você Não significa que você está pronto para receber Você vai se lembrar de Davi Foi ungido para ser o rei Mas Ele foi mandado de volta para cuidar das ovelhas Talvez você seja ungido Mas isso não significa que você foi apontado Você tem que esperar Até chegar o momento certo Não é que Deus está preparando a bênção para ti Muitas vezes Deus está te preparando para a bênção Muitas vezes Ele te mostra algo que Ele vai te dar Mas isso não significa que você deve agarrar isso Só porque você vê tal coisa Confie em Deus para o tempo certo Diga a Deus Eu não quero nada Antes de chegar o tempo certo Não me dê nenhum amigo Antes de chegar a hora Não faça meu ministério conhecido Antes de chegar a hora Isaías diz Aqueles que esperam no Senhor Renovarão as suas forças Eles irão com águias Eles correrão e não se cansarão Eles andarão e não desmaiarão Espere nele Espere nele Rebeca diz Abacuque disse Ainda que a visão demore Espere E no final vai acontecer E não vai mentir Não vamos ficar preocupados Em tudo o que estamos fazendo Nós vamos colher Na hora certa Se nós não desistirmos Espere no Senhor Ele sabe quando você está preparado Talvez você pense que está preparado Mas a tua família talvez não esteja pronta Seus filhos talvez não estejam prontos Seus filhos talvez não estejam prontos Seus filhos talvez não estejam prontos Deus sabe quando liberar a bênção Deus sabe quando liberar a bênção Eu não sei para quem eu estou pregando Mas Deus tem tantas coisas impressionantes para ti Espere nele Espere nele Espere nele Espere nele Confie no Senhor Oh me ajude aqui a adorá-lo O filho pródigo comete o erro De receber a bênção que era para ele Mas ele recebe muito cedo Quando eu era um homem mais jovem Eu gostava de pregar esse texto Como uma história comum Eu pensei que o filho pródigo Ele era avarento Que ele queria a sua porção dos bens Para que ele pudesse ser rico Eu não percebi Que não era a riqueza que ele queria Ele já tinha crescido em uma casa rica Cercado de servos Dono de propriedades Mas era o seu desejo de controle Não é que ele ganhou mais Mas ele queria controlar O que seria seu Deixa eu te dizer algo Tem uma segurança e uma bênção Quando você sabe que Deus está em controle Você pode adorá-lo Porque ele está em controle Você pode confiar nele Porque ele está no controle Ele vai liberar a bênção Pouco a pouco Dia após dia Hora após hora E todas as vezes Ele te abençoar Agradeça-o Pelo que ele te deu E quando ele te der E como ele te deu Alguém Entende O que eu estou dizendo É para você hoje Deus sabe quando Te enviar a bênção Te enviar o povo Te dar o favor Eu quero te dizer Antes de eu sair daqui Se prepare Se prepare Se prepare Se prepare A bênção Está a caminho Nós temos um Deus Que está no controle Das nossas vidas Você não quer tomar esse controle E você cuidar de todas as coisas Com as suas próprias mãos Você tem que confiar nele Liberando as coisas certas Na hora certa Eu quero que você permita a Deus Que ele cuide dos teus negócios Que ele cuide da tua família Cuide do teu casamento Cuide dos teus amigos Eu disse ao Senhor Eu não quero um amigo Que tu não quer que eu tenha Eu não quero um alvo Eu não quero ir em qualquer lugar Que tu não quer que eu vá Eu confio em ti Senhor Para trazer a minha vida Quem tu queres na minha vida E tire da minha vida Quem tu não queres na minha vida E finalmente eu cheguei a um ponto Que eu adoro quando o povo vem E eu adoro também quando ele vai embora Eu adoro quando ele abre portas E eu adoro quando ele fecha portas Eu agradeço a Deus Pelas portas que ele não abriu Pelos amigos que ele não me deu Pela mulher que eu não me casei mais Vocês não estão ouvindo o que eu estou dizendo Quando Deus fecha uma porta É por uma razão Agradeça-o Agradeça-o Adore-o Rejoice-o Levante-o Ele é digno de louvor O filho pródigo Ele diz Dá-me a porção dos bens Que pertencem a mim E a Bíblia diz Que ele dividiu entre eles a herança E imediatamente Ele começa a abusar do poder Ele comete erros Ele comete grandes erros Ele começa a gastar tudo o que tem Quando você tem favor As pessoas são atraídas ao favor O teste real Do teu caráter É como você gerencia o poder Não é como você gerencia a pobreza Porque quando você tem pobreza Você não tem opções Mas é como você cuida do poder Que determina quem realmente você é Quando você está para baixo Você está para baixo Mas quanto mais você se levanta Você entra em um outro nível de teste Será que Deus pode confiar a você um favor? Será que Ele pode te abençoar? E você continuar sóbrio Será que Ele pode te ungir? E você não se tornar arrogante? Eu quero te advertir Não se torne um bêbado com o teu sucesso Não fique intoxicado com as pessoas te abraçando e te dizendo coisas boas Quanto mais Deus te levar Quanto mais humilde você tem que se tornar A quem muito é dado Muito é requerido Eu creio que estou se preparando a alguém Porque Deus vai te levantar A níveis acima da compreensão humana Ele vai te levantar E vai te usar de maneiras poderosas Quanto mais alto Ele te levar Oh, continue com a tua fé Quanto mais alto Ele te levar Continue de joelhos Quanto mais Ele te abençoar Quanto mais você deve se humilhar Não se torne O que eu vejo hoje Tantas pessoas Bebendo do seu próprio sucesso Intoxicado com as pessoas e o louvor das pessoas Você tem que se lembrar sempre Para se humilhar O filho pródigo Ele perdeu o senso do propósito Deus dá poder Deus dá poder A pessoas que entendem o propósito Você tem um propósito Deus te dá poder Ande no teu propósito Se mova no teu propósito Pregue no teu propósito Ensine no teu propósito Não tente ser como outras pessoas O poder de Deus Quando te ungir Quando você operar No seu propósito Enquanto você operar No seu propósito Não importa o que aconteça contigo Você sempre vai estar em pé Nos seus pés Porque a Bíblia diz Todas as coisas Trabalham para o bem Daqueles Que amam o Senhor Que são chamados Que são chamados Que são chamados De acordo com o seu propósito Deus tem te abençoado De acordo com o propósito Deus tem te ungido De acordo com o seu propósito Deus tem te equipado De acordo com o seu propósito E Deus tem te protegido E Deus tem te protegido De acordo com o seu propósito Ele tem te protegido Ele tem te protegido Toda a tua vida De acordo com o seu propósito Quando as pessoas falam mal contra ti Deus vai fazer eles se tornar bem Quando eles tentarem te destruir Ele luta a batalha para ti Quando eles tentam colocar o pé sobre ti Ele te levanta De acordo com o seu propósito De acordo com o seu propósito Ou ande no propósito Se mova no propósito Viva no propósito Não deixe que ninguém Ou qualquer coisa Te tirar do lugar Do teu propósito O filho pródigo Perdeu a visão Do seu propósito Ele recebeu a bênção E usou de uma forma errada Não estava pronto para aquilo Não podia cuidar daquilo Ele começa agora a ser querido E quando as pessoas te querem Você descobre quem realmente Ele estava passando necessidade Aí você descobre quem são Os teus amigos verdadeiros Quando você está lá embaixo Você realmente encontra quem está por ti E todos os oportunistas Começam a sair de perto E finalmente ele se encontra Num lugar baixo Ele estava conectado ali A um cidadão De uma nação distante Você pode saber quem a pessoa é Através de quem Essa pessoa se conecta Você quer saber quem você é? Mostre-me com quem você está Agora ele é Agora ele é um filho De um pai abençoado E agora ele se encontra Cercado de porcos Porcos para um menino judeu É uma comida amaldiçoada Olhe com quem você está andando Olhe com quem você está conversando Olhe com quem você fica confortável Está te dizendo algo sobre ti Ali estava Ele Numa situação Que é normal para os porcos Mas não é normal para Ele Ali estava Ele Naquela pociga E ali estava com a lama entre os seus dedos E o seu cabelo todo sujo Cheio de moscas e mosquitos O que eu amo sobre a graça de Deus A graça de Deus não vem apenas para a igreja não Não vem apenas na adoração e na dança Mas a graça de Deus Ela vai a lugares horríveis E traz o que pertence a Deus A graça de Deus A graça de Deus A graça de Deus Ela vai numa bagunça Para criar uma bênção E lá estava Ele No meio de uma bagunça Quando a graça entrou naquele lugar Quando você vê a graça de Deus Vindo a um lugar Você vai conhecer a graça de Deus Não pelo tanto que você grita Não pelo tanto que você canta Quando a graça vem à tua vida Vai mudar a tua perspectiva A graça Muda a tua perspectiva Muda como você vê a sua situação Muda como você vê a si próprio Grande pregação Quando está no melhor Muda a tua perspectiva A única coisa que tem que mudar É a tua perspectiva Quando a tua perspectiva muda O mundo inteiro teu muda Olhe para o filho pródigo Ele ainda está ali na apossígua E ele está com lama entre os dedos E o cabelo todo sujo E moscas e mosquitos voando ao seu redor Mas nessa condição terrível Ele teve uma mudança na perspectiva E está aqui incluído em uma sentença Ele veio a si próprio Ele veio a si próprio Pregando no melhor Faz com que as pessoas Venham a si próprio Boa pregação Quando é muito boa Todo mundo ouve a mesma mensagem Mas eles recebem algo diferente Eles recebem algo diferente Eles têm um momento Onde caem em si próprio Bom ministério Desafia você Para voltar ao caminho Para voltar ao lugar Bom ministério Desafia um homem Para ser um pai melhor Para ser um melhor esposo Bom ministro Ele desafia uma mulher Para ser uma mãe melhor Para ser uma esposa melhor Para ser uma mulher melhor Minha preocupação Para os pregadores É que algumas vezes A gente fica tão ocupado dando Que perdemos a nossa habilidade De receber A mesma palavra Que você prega para outras pessoas Você tem que ter um lugar Onde você pode vir e ser alimentado Onde você pode ser reconectado Onde você pode ter a paixão de volta Onde você pode ter a prioridade de volta Onde você pode ter a luta de volta Onde você pode ter a fé de volta Você tem que ter um lugar Você tem que ter um lugar Onde você pode estar prostrado no altar Dizer Deus Eu estava saindo do caminho Mas eu vou voltar a mim próprio No momento que ele veio a si próprio Aquilo não pôde segurá-lo Ele não pôde mais ficar ali Ele mudou como ele via a si próprio Porque ele estava reconectado com quem ele era E no momento que ele se reconecta com aquilo Ele se reconecta com seu pai E ele diz Eu vou levantar-me E irei para o meu pai E eu vou dizer Ouçam isto Ele não tem chegado ainda ao seu pai Mas ele está ali ensaiando Quando eu voltar Eu vou dizer ao meu pai Eu não sou digno De ser chamado teu filho Eu não estou lá ainda Mas eu estou me preparando Eu não estou lá ainda Mas eu estou aqui treinando a minha fala Não é o que você diz a outras pessoas Que determina a direção que você vai Mas é o que você diz a si próprio Se você começa a falar com você próprio Vai mudar a tua direção Deixa eu te dizer pregador Pregue para você Mulher Pregue para você Jovem Pregue para você Você não espera chegar lá Comece a praticar a sua pregação Comece a dizer bem alto Eu vou chegar Talvez eu esteja lá embaixo Mas eu vou levantar 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 Diga ao teu vizinho Diga ao teu vizinho Eu vou levantar Eu vou levantar Eu vou levantar Antes dessa reunião acabar Eu vou levantar Eu irei Irei É uma coisa poderosa O desejo humano É uma força poderosa E quando você alinha com a vontade de Deus Ninguém pode parar Quando você coloca na tua mente Eu vou me levantar Nada pode te segurar lá embaixo Nenhuma fraqueza Nenhum inimigo Nem o pecado Nem a macumbaria Se você colocar na tua mente Eu vou me levantar E eu quero que você seja corajoso Que você comece a falar sobre isso Comece a escrever sobre isso Comece a declarar para si próprio Eu vou me levantar 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 O poder da vida e da morte Está na língua Se você fala para baixo Você vai para baixo Se você fala para cima Você vai subir Fale essa coisa Fale alto Fale na atmosfera Deixe que os teus ouvidos ouçam você dizer Deixe que os teus ouvidos ouçam você dizer Deixe que os teus amigos ouçam você dizer Deixe que os teus inimigos ouçam você dizer Eu vou me levantar Eu vou me levantar Eu vou me levantar E irei ao meu pai Ele estava ali praticando a sua fala Cada passo que ele dá Ele está reenforçando Eu vou voltar Eu vou voltar Eu vou voltar Eu não sei para quem eu estou pregando aqui Mas eu sinto no Espírito Esta reunião tem mudado em algo Esta reunião tem mudado em algo Para alguém neste lugar Você está se movendo em uma nova direção Você está com a luta de volta Você está com a unção de volta Deus está se preparando para fazer algo Impressionante na tua vida Vamos tomar um momento E vamos celebrar Eu vou me levantar E irei para o meu pai E eu vou dizer Isso me faz lembrar Daquela mulher que tinha aquele fluxo de sangue A Bíblia diz Que a mulher que tinha o fluxo de sangue Ela estava enferma por 12 anos Ela ouviu dizer que Jesus estava passando por ali E ela disse Para ela própria Ela disse Para si própria Eu quero que você mude A maneira que você fala consigo própria Ela disse A si própria Se eu apenas tocar Ali na sua veste Eu serei curada Você tem que falar com si próprio Quando o inferno vier contra ti Você tem que falar com si próprio Quando você não tiver ninguém para te encorajar Você tem que falar com si próprio E então traga o seu pé Em alinhamento com a sua fala Eu vou me levantar E irei para o meu pai Eu vou me levantar E irei para o meu pai Se eu apenas tocar Na orla do seu vestido Andando na direção Que você está falando Vai virar a sua vida Eu não sei para quem eu estou pregando Mas Deus está se preparando Para fazer algo Entre o que você diz E aonde você anda O Senhor me disse para te dizer Aonde o seu pé andar Deus vai dar a você Ande na sua bênção Pise na sua bênção Pise na sua bênção Ande sobre essa coisa Deus vai fazer por ti Bate os pés assim agora Onde o teu pé pisar Deus vai te dar um novo território Ele vai te dar um novo território Vamos dar um aplauso a Ele Diga ao seu vizinho Vizinho Eu estou preparando-me para pisar No novo terreno Estou me preparando para um novo terreno Estou me preparando para um novo território 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 Oh, eu quero que você diga isso Eu te desafio a dizer isso Eu te desafio a declarar isso Eu te desafio a você pisar sobre isso Deus vai dar a você Se você falar Se você andar sobre isso Se você andar sobre isso Se você andar sobre isso Deus vai dar a você Oh, ajude-me agora e dê um brado Estou me preparando para pisar Num novo território Novo território Existe um novo pregador em você Está para surgir Tem um novo pregador Pronto para sair Tem um novo homem de Deus Se levantando em você Tem uma nova mulher de Deus Se levantando em você Alguém vai receber uma nova esposa Alguém vai ter um novo esposo Alguém vai ter um novo filho Oh, entre nesse novo território Ande nessa coisa 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 Aleluia Aleluia Sim! 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 Ele veio a si próprio Finalmente ele descobriu quem era Vocês entendem o que eu estou dizendo? Tem uma nova mulher em ti Tem um novo pregador em ti Tem uma nova esposa em ti Tem um novo esposo em ti As suas circunstâncias Não revelam quem realmente você é Mas eu creio Quando você sair desta reunião Você vai entrar no novo território Se prepare para um 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 novo território Se você está sentado ao lado da sua esposa Olhe bem nela agora Tem uma nova pessoa saindo dela Tem uma nova pessoa saindo dela Bebê você ainda não viu nada Bebê você ainda não viu nada Meu Deus eu sinto um sal Neste lugar Aleluia! 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 Ela diz Que o pai halo E viu seu filho Enquanto ele ainda estava distante Ouça-me Para minha geração Você tem que olhar e ver a nova geração que esta vindo E reconhecer que eles estão vindo Ainda mesmo enquanto eles estão distantes Um bom pai Não precisa esperar você amadurecer Para ver você chegando Se prepare Seus filhos e filhas Eles estão chegando Eles estão chegando Estão vindo E Deus me mandou te dizer Vá lá encontrá-los Corra para encontrá-los Corra para encontrá-los Corra para encontrá-los Porque quando o jovem Se conecta com o velho O reino de Satanás Vai ser destruído O reino de Satanás Vai cair O reino de Satanás Vai cair Oh ajude-me aqui Adorar ao Senhor A geração mais velha Ela corre para se encontrar Com a geração mais jovem Ele não corre e o repreende Porque o jovem cometeu erros Ele não traz o passado dele Ou põe todos os erros contra ele Mas ele diz Mate o bezerro melhor Porque este meu filho Que estava morto Ele está vivo novamente Vamos fazer uma festa Vamos celebrar Nós somos melhores juntos Do que separados Eu sinto um ministério De reconciliação Deus está conectando Deus está conectando Deus está conectando E a Bíblia diz Que eles mataram Aquele bezerro gordo E fizeram uma festa Quando começaram a celebrar O irmão mais velho Ouviu o barulho E não aceitou entrar Sempre haverá pessoas Que não querem celebrar O que Deus tem feito Na tua vida Mas porque eles não vão entrar Não vai parar a festa de Deus Vocês me ouvem esta noite? Vocês estão me ouvindo esta noite? Tem que haver algo em cada pregador Aqui neste lugar esta noite Que está pronto para ir e pregar Você tem que estar pronto para pregar Você tem que ir ao campo do inimigo E tomar aquilo que ele roubou Comece a tomar de volta agora mesmo Me dá o meu filho de volta Me dá a minha filha de volta Me dá a minha nação de volta Me dá a minha comunidade de volta Porque gastamos este tempo juntos Eu estou acreditando em Deus Eu estou acreditando em Deus Por grandes coisas Que vão acontecer na tua vida Ouçam meus amigos Nós estamos quase No ponto de um avivamento espiritual Eu creio com todo o coração Eu creio com todo o coração Esta não é a hora Para desviados estarem desviados Para pessoas estarem dentro e estarem fora Este é o momento Para que a moeda venha de volta ao seu lugar Para a ovelha perdida voltar ao rebanho Para o filho perdido voltar à casa Porque depois disso Porque depois disso Deus vai liberar tal glória Você não vai querer perder isso Perdoe quem você tiver que perdoar Deixe ir aquilo que tiver que ir Não deixe este momento passar por ti Deus está para fazer algo impressionante E Ele tem você na mente dele Vamos adorar e dar a glória a Ele agora Eu quero compartilhar algo convosco Eu tenho estado lutando no meu coração e mente O Senhor colocou algo no meu coração E para mim não faz nenhum sentido Mas eu vou obedecê-lo Eu quero que você baixe a sua cabeça por um momento Deus quer que tudo Que tenha saído do lugar Que volte ao alinhamento perfeito Esta noite Se é desviados Que tem secretamente desviado Perdido seu caminho Que tem caído como uma moeda Que tem andado por aí como uma ovelha perdida Ou então como um filho Se é um casamento Que se secou E esfriou Esta noite Deus Quer você de volta No lugar que você estava Um pregador que perdeu sua alegria Filho de um pregador que perdeu seu caminho Uma pessoa jovem Que se desviou de Deus Saiu do caminho Deus está pronto para fazer algo impressionante na tua vida Mas você tem que voltar ao lugar certo Quando esta reunião acabar Você vai estar de volta nas suas posições de responsabilidade Isto é uma ocasião rara Onde os pais e os filhos Pode se ajuntar na cruz E dizer Senhor Precisamos de ti Para nos trazer não alinhamento Nunca quer dizer que eu tenha feito algo mal Mas enquanto a palavra foi pregada Eu percebi Eu não sou quem eu sou Esta noite Eu venho a mim próprio Eu venho a mim próprio Eu estou vindo a mim próprio Eu reconheço que este é um momento de mudança Enquanto as cabeças estão baixas E os olhos fechados O Senhor tem falado comigo O dia inteiro Para fazer aqui um convite Para abrir o altar Ele quer que alguém está neste lugar Você renove a sua aliança com Ele Se reconectar com Ele Não significa Que você não ama Mas algumas vezes você perdeu como que o caminho E Ele quer que você se reconecte com Ele Quando as cabeças estão abaixadas E também os olhos fechados E eu quero que você que precisa isso Levante a mão e diga Pregador ore por mim Você está falando comigo Eu sinto que Deus Está me chamando Para voltar a mim próprio E eu quero me rededicar E entregar novamente minha vida E entregar novamente meu ministério A Jesus Cristo Manter essa mão levantada Eu vejo você Eu te vejo Eu vejo você Eu vejo você Até lá atrás Eu vejo você Vocês que levantaram a mão Por favor se coloquem de pé Não olhem ao redor Vocês que não levantaram a mão Continue com os olhos fechados Continue orando Deus está para fazer algo Quando nos reconectamos com Ele Alguns de vocês estão em posições Você está sempre trabalhando Essa é a tua chance Para receber Para ser renovado Para ser reconectado As pessoas esperam tanto de ti Mas muitas vezes você fica cansado Você fica Você fica Você quer se reconectar Com o Senhor Eu quero ter um momento íntimo De oração com você hoje Por favor venha aqui ao altar Vocês que estão em pé Eu quero orar por ti Antes de eu sair desta nação Eu quero orar por ti Deus quer fazer algo por ti Este é um momento De reavivamento Renovação De algo novo Estamos vindo a Jesus Estamos vindo a Jesus Reconectando Reconectando Com nosso propósito Um despertar Está acontecendo na tua alma Deus tem um plano Para a tua vida Eu não posso sair do Brasil A não ser que eu ore por ti O propósito de Deus Está na tua vida Não importa o que as pessoas pensam Este é o teu momento Esta é a tua hora Para se reconectar Para se rededicar A Cristo Tem uma outra mulher agora em ti Tem um outro homem agora em ti Chegou o momento desta pessoa De sair na tua vida Tem um novo pregador em ti Tem um novo líder em ti Deus quer essa pessoa Ele quer ver o seu filho Ele quer ver sua filha Ele está esperando por ti Que está cansado Sair do chiqueiro de porco Aquele chiqueiro de depressão Do temor De fraqueza De dúvidas De falta de perdão O Senhor me disse Eu vou curar alguns casamentos Eu vou curar alguns lares Eu vou curar a tua vida particular Não quem você parece que é Mas quem você realmente é Deus te ama Ele te ama muito Oh como Ele te ama Ele vai fazer algo por ti Hoje Você não vai voltar para casa Da maneira que você veio Você não voltará Da maneira que você veio Ele vai fazer uma nova coisa Na sua vida E no seu coração E você abrir o coração Diante dele O Senhor vai te tocar Aleluia Aleluia Antes de eu orar Se há alguém que está sentado ainda aí E você realmente quer vir aqui Eu sei como é isso Quando você tem muita responsabilidade Muitas vezes você ora aí no seu lugar mesmo Porque você está preocupado que vão pensar de mim Não se preocupe o que eles pensam Isto é um momento de destino Tem algo que você recebe Quando você coloca a força Para chegar o mais próximo possível O Pai vai correr para te encontrar Se você moverse agora mesmo Levanta-se e venha Ele quer fazer uma nova coisa em ti Ele quer te tocar Não preocupe com as pessoas Não se preocupe com as pessoas Este é o teu momento Não se preocupe com a tua imagem Este é o teu momento Para se entregar novamente Àquilo que Deus quer fazer Na sua vida Eu vou esperar apenas mais um minuto Para que você venha Você precisa vir agora mesmo Mais 45 segundos Você não tem tempo para lutar Você tem que dizer apenas sim 30 segundos apenas Ou ande sobre o diabo Ou ande sobre seu temor E venha e renove a sua aliança Com o Senhor Enquanto as pessoas ainda estão vindo Quero que você levante as suas mãos E comece a aclamar a Deus Abre a sua boca a Ele Deixe que Ele saiba que você o ama Deixe que Ele saiba que você precisa dEle Deixe que Ele saiba que você não está feliz A não ser que você esteja conectado com Ele Abre o seu coração a Ele Ele quer fazer tanto na tua vida Diga ao Pai Eu estou de volta Eu estou de volta Eu tenho minha paixão Eu tenho minha paixão Eu tenho minha amor Eu tenho minha paz Eu tenho minha paz Obrigado pela tua graça Eu estou voltando para casa Estou voltando o caminho todo para casa Estou voltando todo o caminho para casa Vamos orar juntos Pai em nome de Jesus Tu tem filhos e filhas Reunidos aqui neste lugar Em aqui ao redor deste altar Filhos do destino Tu falaste a tua palavra Tu falaste ao nosso coração Tu vais curar algumas coisas Tu vais tocar algumas áreas Que estão quebradas Eu agradeço pelo teu toque Eu agradeço pela tua cura Eu agradeço pela tua glória Eu agradeço pela tua unção Toca no teu filho Toca nos teus filhos Precisamos de ti Senhor Alguns estão quebrados Alguns feridos Alguns estão em secreto Alguns carregam pesos Toca o Senhor Cura o Senhor Ministra a eles Senhor Toca as tuas filhas Elas precisam de ti Senhor Estão clamando a ti Senhor Estão clamando a ti Senhor Estão clamando a ti Senhor Passaram por tantas coisas Coisas que não podem nem dizer a alguém Que aconteceu a eles Mas esta noite Senhor Nesta reunião Que o sangue de Jesus Que o sangue de Jesus Venha sobre cada alma Renova-os Cura-os Ou dá algo novo a eles Papai voltamos Papai nós voltamos Papai voltamos Quero que você levante as mãos E abra sua boca E adora E encha este lugar Com adoração Encha este lugar Com adoração Let it ring to the rafters Oh Ordem Let it bounce off the ceiling Oh Que chegue até o teto Que o teu louvor seja ouvido Rejoice in the Lord Rejoice in the Lord Este é o momento de celebração Este é o momento de celebração Vamos cantores Venha cantar uma canção Há uma nova unção Vindo sobre o povo de Deus Há uma nova unção Vindo sobre o povo de Deus Há uma nova unção Sobre os casamentos Há uma nova unção Sobre o nosso ministério Levante as mãos Adore o seu Deus A unção está vindo All over this building Vamos Brasil Venha Brasil Venha Brasil Venha Brasil Venha Brasil Adore o nosso Deus Ah Ah E sempre E sempre Vindo sobre o povo de Deus Se dois, a Bíblia diz Ou três de vocês Concordarem Tocando alguma coisa Na terra Será feito Eu creio Que esta noite Nós devemos tocar alguém Concordar Que você nunca mais Será o mesmo Pegue a mão de alguém Toque e concorde Pregadores Filhos Pais Mães Esposos Fosas Você nunca Será o mesmo Novamente Nunca Nós tocamos E concordamos Nós declaramos Isto Nós declaramos Isto Você nunca Será o mesmo Novamente Vamos tocar e concordar Eu quero voltar Ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar A Deus Eu quero voltar Eu quero voltar Ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar A Deus Quero voltar Ao início De tudo Encontrar-me Contigo Senhor Senhor Quero rever Meus Conceitos E valores Eu quero reconstruir Vou regressar Vou regressar Ao caminho Vou ver as primeiras obras Senhor Eu me arrependo Eu me arrependo Senhor Me arrependo Senhor Me arrependo Senhor Eu quero voltar Ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar A Deus Eu quero voltar Eu quero voltar Ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar A Deus Eu quero dizer esta noite Que tem sido tão maravilhoso Para mim ter estado aqui convosco Eu gostei muito de vocês E a minha oração É que eu tenho deixado algo com vocês Algo de Jesus Algo da sua graça Eu vos amo Eu agradeço a Deus Pela vida de vocês Eu vou mantê-los no meu coração Para sempre Muito obrigado Um minuto Um minuto Eu sei que você é um homem muito abençoado Mas Nós aqui queremos Uma coisa que Eu faço muito Eu creio no poder Da concordância E da oração da igreja E nós já disse para você Não temos nada para lhe pagar Mas nós vamos fazer uma oração De concordância Por você Sua família Seu ministério Seus sonhos Estende a sua mão em direção a ele Repita a oração Todos aqui repitam a minha oração Nosso Deus e nosso Pai Nós estamos na tua presença A tua palavra é a verdade Tu velas Em fazer cumpri-la A tua palavra diz O que é ligado na terra Será ligado no céu Se dois ou mais Concordarem Acerca de qualquer coisa Será realizado Por nosso Pai Que está nos céus Somos a tua igreja E em nome de Jesus Estamos ligando na terra Nosso Pai Nós concordamos Com a tua bênção Sobre a vida de T.D. Jakes Declaramos Que ele vai entrar no céu Com toda a sua família Ele não vai perder ninguém Declaramos Que ele está guardado Por ti Dê a ele A graça O poder A sabedoria O discernimento A autoridade Para desempenhar O seu propósito Aquilo que tu tem Na vida dele Guarde a sua vida Dê saúde Tu és o Jeová Tu és o Jeová Rafa Use-o Use-o Para a glória Do teu nome Nós o abençoamos Nós o abençoamos E declaramos Que nenhuma arma Forjada Prevalecerá Contra a vida Do teu servo Nós o abençoamos No nome de Jesus Amém Boa noite!